Sejam muito bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Então, tenho andado um bocadinho de desaparecida aqui do canal, mas hoje trago-vos um vlog porque vou passar uns dias a Setúbal e a Troia com o meu namorado e vamos hoje, hoje é sexta-feira, portanto vamos hoje e vamos ficar até domingo em princípio. Foi tudo combinado assim um bocadinho à toa, tipo, apetece-nos ir, portanto vamos. Portanto, eu decidi gravar para vocês e espero muito que gostem. Neste momento estou agora a sair de casa porque tenho treino, portanto vou agora para o ginásio e depois venho a casa também, já tenho tudo pronto, já está aqui a tenda, já está aqui tudo e seguimos para Setúbal. É, é isso. Pronto, malta, já treinei, venho sempre mostrar o meu estado de pós-treino que é sempre lindo. E, é, vou ver os passarinhos. Pronto, vou agora para casa. Vou agora para casa, vou tomar banho e sigo para Setúbal. Pronto, malta, já estou pronta, já tomei banho, já estou vestida, super summer e vou agora buscar o Gonçalo. Então, bora, bora. Aqui o Gonçalo eleva o carro porque eu não gosto de conduzir para sítios desconhecidos. Pronto, parámos agora aqui na Priu para meter gasolina e bora lá. Agora é o quê? Quanto tempo de caminho? Uma hora. Vamos almoçar? Já. Uma horinha. Pronto, quando ela chegar eu já digo qualquer coisa. E pronto, malta, já cá estamos. Chegamos agora ao Parque Campismo que se chama Eco-Park do Otão. Pronto, vamos agora ver se podemos entrar, não é? Porque eles não aceitam reservas e só aceitam 20 tendas cá dentro. Mas, em princípio, está tudo bem. Pronto, é isto. O parque é tão lindo. Temos aqui mesmo na albeira mar, rio e a nossa tendinha está ali a ser montada. Mora! Oi! E pronto, cá estamos. Vamos ver, estou a adorar o parque. Agora sim, já está tudo montado, já temos mesa, cadeiras. Os bancos vão só fazer peso porque não conseguimos meter estocas neste chão. Mas pronto, é isto. Estou apaixonada por este parque. Agora viemos à recepção, a pagar e tal. E eu esqueci de trazer o cartão de cidadão, que esperta! Mas pronto, o que me sofre é que tenho a carta de condições, senão estava lixada. E pronto, agora o Gonçalo foi lá dentro pagar porque... E é, eu não vou dinheiro. Foi lá dentro pagar porque só pode entrar uma pessoa. E isso, eu estou a virar o carro à espera e estava a dar calor. A seguir vamos a um supermercado, a comprar cenas para comer. Nós trouxemos algumas coisas tipo atún e assim, mas temos que ir comprar cenas tipo frescas e gelo para o pano gelé e tal. E pronto, é isto. E está tanto calor aqui. Ok, já está tudo tratado. Já temos as pulseiritas para entrar. Já temos esta cena de pôr o carro. De ficar no parque, porque não quisemos pagar o carro lá dentro. 6€ só pender o carro lá dentro não vale a pena. E pronto, agora vamos ao supermercado, não é? Pronto, mal, agora viemos aqui ao Allegro. Viemos ao supermercado e... Já comprei um vestido. Por acaso também me a precisar de roupa, só que estou sem vontade de gastar dinheiro em roupa. Mas pronto, comprei um vestido que estava a precisar. E outra coisa que eu quero boé comprar agora nestas férias é uns óculos de sol. Porque eu não tenho nenhum e também me a precisar. Já estamos no carro. Estava boé da gente no shopping. Tentámos nos despechar. Começámos para ir ver as lojas, mas depois estava boé gente. Ainda comprei um vestido, mas já não oímos mais. Fomos só a Jumbo comprar a comida que estávamos a precisar. E agora vamos para a praia que já são 5 da tarde e ainda não aproveitámos nada. Ainda não. Nem mostro. Entretanto viemos já tendo a vestir o vá de banho. Já estou aqui com um vestido em lojas confortável. E não só, perdeu. As calções de banho. Estou traçado. Ele já despeza a tenda toda à procura das calções e não os encontra. E eu tenho a certeza que ele deixou aqui em cima da mesa na rua. Será que roubaram? Não sei. Queremos ir para a praia. São 6 da tarde e está um calorão ainda. Ele está ali dentro da tenda à procura das calções. Malta. Encontramos as calções e foram resgatados. Vem aqui o senhor do parque num carrinho daqueles tipo de carrinhos de golfe. Assim, perderam alguma peça de vestuário. E tinha os calções do Gonçalo tipo lá atrás. E pronto. Já tenho os calções de bom. Agora estás feliz que estou de calções. Ele já estava muito triste. Ele falou que foram muito caros. Pronto. Já tenho os calções de bom. Malta. Nós tentámos vir à praia. Só que nós pedimos uma praia muito boa. E isto não é areia, é pedras, o chão. E além disso a água já está gelada. E então não dá para estar descalço. Mesmo na parte onde é o mar. É horrível. Portanto, desistimos da praia por hoje. E amanhã aproveitamos a praia em Troia. E é isso. Agora vamos fazer alguma coisinha e logo vamos jantar fora. Quase os meus 3 litros já estão quase. Tendinha fechada e vamos jantar fora. Juro, eu estou a adorar o sítio onde nós montámos a tenda. Estamos chegando a vista. Pronto, malta. Já fomos jantar. Fui super rápido porque... Pronto, é que estou agora com o Covid. É tudo super controlado e tal. Mas pronto, estava super bom o jantar. E agora já estamos aqui no parque. E está um vento horrível. Esperamos. A seguir, hoje dá o último episódio de Nazaré. Eu sei que vim acampar e que não é suposto estar a ver televisão. Mas é o último episódio. Aproveito para vos mostrar. Vejam só como... Isto é boa, é bonito, juro. Casa de banho. Isto é a casa de banho, isto é os balneários. São super bonitos, vejam. Aqui tem tipo a cena para lavar roupa. E para lavar loiça. E aqui para desinfectar as mãos. É super bonito. E pronto. Bom dia, malta. Mais um dia aqui no parque Campismo. É que é o parque do Otão. Acabámos de acordar. Estou com esta cara, não é? E hoje vamos para Troia. Vamos apanhar o... Como é que chama? Não percebi. Pronto. O barquinho. Para Troia. E... É isso. Está um calor. Insuportável. Horrível. Eu que não sou fã do verão. Julguem-me. Podem julgar-me. E é isso. Já estamos prontos. Já estamos vestidos. E... Já comemos. Já lavamos os dentes. Eu estou sem fome. Estou um bocado enjoada. Só comi uma banana. E já. E... Estou a apresentar a câmera para fazer o espelho. E pronto. E agora vamos descobrir onde é que vamos apanhar o barquito. Para ir... Para Troia. Olha-se, malta. Já estamos aqui. O Porto de Setúbal. Vamos agora para a fila que está gigante. Para comprar os bilhetes do ferry. E... É isso. Pronto. Já estamos dentro do ferry. Não, não é o ferry. É o quê? Catamarã. 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 Já estamos dentro do Catamarã. Já estamos dentro do Catamarã. Espero não ficar mal de discurso. do Catamarã. Já chegámos. Já estamos em Troia. Caso vocês estejam interessados. O Catamarã. É isso que se chama, não é? Foi... 7,5€ por pessoa. Ida. E a volta é grátis. Portanto... Compensa mais do que o do ferry. Porque o ferry fica mais caro. Este é mais perto do restaurante. E este fica mais perto das praias. Portanto... Estamos fixos. O carro deixámos lá. Podíamos ter trazido no ferry, não é? Mas... Deixámos lá. Um estacionamento. Tem um estacionamento grande ainda. E pronto. É isso. Agora vamos a procurar algum sítio com sombra para almoçar. Nós trouxemos almoço. Mas está super caluro. Para estarmos a comer na praia e nem sequer temos chapéu. Pronto. Foi este o spot que escolhemos para almoçar. Estendemos aqui as toalhas porque não havia banquinhos. E vamos almoçar aqui à sombra. Trouxemos comida. E pronto. A seguir vamos para a praia. Um bom tempo a andar. Chegámos aqui a esta praia. Nós andamos a procurar por esta praia se tivesse menos gente. Só que passámos tipo por umas quatro. E todas elas estavam assim. Cheias. Portanto vamos tentar arranjar aí. Um cantinho. Pronto. Vejam este mar. Juro. Eu estou apaixonada. E a temperatura está super ok. Tipo. Claro que não está quente mas também não está nada frio. E esta areia é tão branquinha. Oh pá. Esqueçam-me. Estou apaixonada. O Ryan Little. O Ryan Little. Malta esta praia é maravilhosa. Malta. Entretanto já estamos no paro de campismo. Eu fiquei sem bateria no telefone. Portanto. Não consegui gravar. Mais nada em Troia. E porque entretanto a par banho também ficou sem bateria. E pronto. Já estamos no paro de campismo. Já tomámos banho. E agora vamos ficar aqui um bocado a jogar as cartas. Enquanto os telefones carregam. E é isso. Já vamos partida e vi jantar fora. Mais uma vez. Cristina perdoa-me. Eu prometo que a partir de segunda faço tudo bem. E pronto. Chegámos agora aqui e vamos jantar. E estou com um escaldão de todo o tamanho. A minha cara. Mas pronto. E já jantámos. Foi engraçado porque nós por acaso estávamos a ouvir a conversa dos rapazes que estavam atrás de nós. E eles tipo tinham um desconto. E pronto. E à pala de nós estarmos a ouvir a conversa deles nós conseguimos o desconto também. Era tipo um códigozinho que estava lá no link. E pronto. E ficámos com o desconto no jantar. À pala de ouvir as conversas dos outros. Não recomendo que façam isso. Mas neste caso é o jeito. Bom dia malta. Hoje já é o último dia aqui. Acabamos de acordar nós hoje. Supostamente. Queríamos acordar. Queríamos acordar cedo para ir para as praias de manhã e tal. Só que são dez e tal e nós acabámos de acordar. Portanto. Agora vamos comer qualquer coisa e fazer o check out. Porque temos até as duas. Mas fazemos já. E agora a minha mãe ligou-me. Porque. Eles foram passar o dia às piscinas de Santarém. Portanto. Ela ligou-me a convidar. A dizer. Para nós irmos lá a ter. Se calhar é isso que nós vamos fazer. Nós hoje íamos às praias aqui de Setúbal. Porque há duas praias aqui em Setúbal. Que estão no top 10. Melhores praias de Portugal. E nós queríamos ir lá. Só que depois também pensámos que. Hoje é domingo. Ainda por cima. Praias que estão no top 10. Melhores praias de Portugal. Vão estar. Se calhar não me ouvem por causa dela. Se calhar não me ouvem por causa dela. Se calhar essas praias vão estar super cheias. Hoje é domingo. E também não queremos estar. Assim. Fazer muita mistura. Portanto. Pronto. Vamos ter com a minha mãe. Às piscinas de Santarém. Aquilo está a funcionar por reservas. E ela ligou-me. A dizer que ainda há bilhetes. E. Por isso quer dizer que não está assim tanta gente lá. Portanto é isso. Nós agora vamos comer. Fazer o check out. E seguir para Santarém. Duas horitas de viagem. E pronto. E vemos que é o fim. Quando ele já foi buscar o carro. Foi pôr as coisas. E pronto. Já estamos a desfazer tudo. Lá vamos nós. Viagem a esta hora de calor. Péssimo. Malta. Estamos aqui. Nas piscinas de Santarém. Estamos aqui há algum tempo. Mas eu esqueci-me de gravar. Pronto. Viemos aqui ter que a família ver. Diz oi para o vlog. Queres queres dizer olá para o vlog? Digam olá para o vlog. Diz oi para o vlog. Lózinho! Ló! Não! Ló! Olha aqui! Ló! Pessinho! Olha ali! Está atento! Diz olá! Pronto, vamos agora embora das piscinas, chegue um dia top, 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 mas muito, muito calor, eu não se porto calor, já disse, e pronto, agora já estou aqui, tive o dia todo a enxergar-me de protetora e mesmo assim, tinha as peixas neste estado, pronto, vamos agora jantar ao restaurante da minha tia, que também é aqui em Santarém, e pronto, depois vamos para casa. Tchau! Já jantámos e já estamos aí para casa, oficialmente acabou o nosso fim de semana, estás triste? Não. Porquê? Já não te vejo durante uma semana, porque é muito desprezível. Ele está a casar com o meu avô. Pronto, estamos a ir agora para casa e acho que vou terminar este vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu sei que andei desaparecida, mas é como eu já vos disse no Instagram, eu não queria estar a obrigar a gravar vídeos e depois os eu queria mesmo sentir vontade de gravar os vídeos e estar no mudo para, percebem? Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto, de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e de me seguir pelo Instagram, que quando eu não estou por cá, estou por lá. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.